O que você achou da iniciativa da galera, do resultado final do festival? A iniciativa com certeza é muito boa, só tem a adicionar, ela propôs a união de vários núcleos em prol do festival, em prol do mesmo foco, que é a união de amigos e amigas de amigos para celebrar N vertentes da música eletrônica, e foi legal assim, tudo aconteceu meio que um mês, e acho que no final, agora no último dia a gente tá vendo o resultado assim, todo mundo bem feliz com o que aconteceu, foi bem bacana assim, diversos DJs de fora vieram tocar aqui também, acho que só teve a somar, isso é o primeiro passo, é o primeiro ano que tá acontecendo e espero que ano que vem, como os outros anos vão vir, só evolua essa ideia, só cresça, vamos ver aí o que acontece ano que vem né. Tchau 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 Tchau